Música Meu senhor mundo da casa Música 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 Viva Jesus e Maria Viva! Viva nossas famílias! Viva! Viva o dono da casa! Viva! Baciala em Belém! Viva! Viva o dono da casa! Amém. 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 A senhora que é a dona da casa? Eu sou a dona da casa. E aí, a senhora que pediu pra eles virem aqui? Eles vêm todo ano. Nós já somos acostumados, eles vêm todo ano. A senhora pode falar seu nome? Maria das Graças. Dona Maria das Graças. A senhora nasceu onde? Aqui em São José dos Campos. São José? E por que a senhora pede pra Fulia vir todos os anos? A sua mãe e o seu pai pediam também? Como que é? Bom, naquele tempo, na Santana, eu não conhecia. Sim. Depois que eu vim aqui pro satélite, que daí eles começaram, passavam nas casas cantando, começou a cantar na minha casa. Ele canta todo ano. E daí eu pedi pra eles virem no dia do meu aniversário. Hoje é seu aniversário? É. Ah, parabéns. Obrigada. Obrigada. Que bom, então. Obrigada. Hoje é dia 27. Dia 27. Parabéns. Obrigada. É, basta ter a mesa. 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 E aqui nos pôr com a mão. Oi, a gente. E aqui nos pôr com a mão. Oi, a gente. Pode ter uma agradecer, pode ter uma agradecer O convite que nos vê, ai ai que vem O convite que nos vê, oh oh yeah Pode cantar parabéns? Pode ser, cantar parabéns, não não É depois nós cantamos Ficando velho já mesmo, é fazer o que quiser Não vai, gente, não tá grossa Não adianta ficar retornando Não, mas hoje é feliz, feliz, feliz Já tem feliz É feliz É feliz Hoje é dia a dia Aniversário Mais um ano de vida que tem Anos todos cantam a você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns a você Essa data querida Muita felicidade Muitas felicidades Muitos anos É vida Muitas felicidades Muitos anos É vida A alma de carnaval Muitos anos Muitos anos Muitos anos Amém Muitos anos Muitos anos Amém Amém. 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 Maria vai ver quem é Todos cantando de fete Quem contou foi São José Arranhar Meu Senhor, minha Senhor Maria vai ver quem é Somos cantadores de fete Quem contou foi São José Arranhar Se você está acordado Vem então levantar Vem então abrir a porta Se você está acordado Vem então abrir a porta Vem então abrir a porta Vem então abrir a porta A nossa casa Vem então abrir a porta Vem então abrir a porta Ele o Senhor, minha Senhor Maria vai ver quem é Somos tentador de mim Quem mandou o sangue é a rainha Meu Senhor, minha senhora Maria vai ver quem é Somos tentador de mim Quem mandou o sangue é a rainha Retirado 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 A perdoação e com muita educação Nós vamos nos retirar Nós vamos nos retirar Ele está no alto do céu Que os anjos digam a mim Peço a Deus que eu me ajude Que nos dê muita saúde Pra voltar o ano que vem Adeus, adeus, não chore não Para o ano voltarei pra cumprir nossa missão Adeus, adeus, não chore não Para o ano voltarei pra cumprir nossa missão A retirada, a retirada Adeus, adeus, não chore não Adeus, adeus, não chore não Adeus, adeus, não chore não Para o ano voltarei pra cumprir nossa missão De se não devora a retirar Ei, meus camaradas Seu Jaime, como que é o nome completo, senhor? Jaime Bento Maciel Seu Jaime nasceu onde? Nasci em Jacareí Jacareí O senhor pode contar rapidamente como que é a história dessa folia? Como que ela surgiu? O senhor já pegou ela andando? O senhor criou ela? Não, essa folia eu sou fundador dela, ela tá com 16 anos 16 anos? Ela tá com 16 anos na atividade Por que que o senhor resolveu criar uma folia? Eu resolvi criar uma folia porque é a geração do meu pai E meu pai era foguinho de vista Ah, tá Então eu resolvi seguir Calma, deixa ele passar Mas ficou um tempo sem seu pai fazer, não ficou? Fiquei, ficou Ficou E aí o senhor resolveu iniciar? Aí eu resolvi Resolvi iniciar a atividade da folia E o seu pai de Minas? Hã? Seu pai de Minas Não, por incrível que pareça meu pai é português Português? De Portugal? É de Portugal Mas e a folia que ele fazia então era de lá de Portugal? É de Portugal Porque as folias de reis na maioria deles são de Portugal, sabia? Ah, eu queria conversar mais com o senhor então depois Vamos, vamos ir na casa, vamos ver Tchau 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 Amém. Amém.